Olá, meu nome é Elder Oliveira e eu sou ilustrador. Meus clientes mais frequentes são editoras e empresas relacionadas com o mercado literário, como de livros didáticos e publicidades. Mais uma de minhas maiores paixões é o fanart. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de ilustração, pois posso contar histórias que cabem em um contexto específico. E mesmo assim, usar de muita liberdade. Desde criança, sempre gostei muito de desenhar. E apesar de ser formado em fisioterapia, hoje eu trabalho como ilustrador. Um dos aspectos que eu mais gosto no fanart é poder trabalhar com o universo que já existe e poder expandi-lo. Isso me permite explorar a minha criatividade e também é um ótimo caminho para desenvolver um estilo próprio. Neste curso da Domestika, você vai aprender a produzir uma ilustração fanart ao mesmo tempo em que desenvolve seu estilo. Para começar, eu vou contar um pouco sobre a minha história e sobre as inspirações que me ajudaram a construir a minha estética. Depois, veremos como planejar uma ilustração. Ou seja, vamos criar um mood board e definir quais caminhos estilísticos podemos seguir. Esse processo também pode ser iniciado em papel. Eu, por exemplo, antes mesmo do rascunho, costumo criar pequenas combinações que chamo de thumbnails. Depois disso, vamos falar sobre os elementos básicos, como composição, forma, traço e cor, que são fundamentais. E a partir daí, criar o projeto do desenho. Avançando para os detalhes, adicionaremos aspectos de luz, sombra, linhas e contrastes, acrescentando profundidade e textura à criação. Esses ajustes fazem parte da finalização da obra e são determinantes na estética do desenho. Por fim, também vou te dar dicas de como publicar e divulgar o seu trabalho. Ao terminar este curso, você vai ter criado e finalizado sua própria ilustração, a partir de um universo que você é fã. Para me acompanhar, basta um computador com Adobe Photoshop instalado. Ah, e se você tiver disponível uma mesa digitalizadora, também pode ser útil. Esse curso se destina a todos aqueles que querem se expressar através do desenho e também a quem já ama fanart e quer experimentar ainda mais o gender. Domine o estilo de ilustração e crie seu próprio fanart. E aí 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 E aí